A Câmara Municipal de Campinas realizou nesta última semana uma audiência pública para debater o projeto de lei número 170 de 2019 de autoria do vereador Fernando Mendes que cria o mês dezembro faixa preta. A nossa ideia é fazer com que o mês de dezembro, que é dezembro faixa preta, esse é o projeto, também se estenda essa ideia de levar para as escolas, para as aulas de educação física, não ser só aquele futebol, mas também poder uma modalidade ser inserida nas aulas de educação física, ainda que se comece por uma escola, ainda que se comece com um piloto, mas essa é a ideia. O projeto já nasce com o apoio da população e da Secretaria de Esportes de Campinas. A instituição desse projeto de lei do dezembro faixa preta é fundamental para a cidade de Campinas, vai trazer o mês de dezembro para o fomento e incentivo das artes marciais em nossa cidade. Quero parabenizar o vereador Fernando Mendes por essa iniciativa e toda essa mobilização do setor das artes marciais em nossa cidade. A pedido do pediatra do CES Taquarau, aqui de Campinas, que pediu para colocar o meu filho em esporte, eu encontrei esse projeto de karate, o do Jô Júnior, e coloquei o meu filho Gabriel e os meus gêmeos também. E com incentivo também entrei. Pelo transtorno de déficit de atenção, onde muitas crianças dão trabalho na escola, conseguiu reverter o assunto e nós estamos lutando há três anos contra o transtorno e estamos conseguindo. Então, vale a pena. Para os adeptos das artes marciais, Campinas sai na frente com a criação deste projeto. Essa iniciativa maravilhosa do vereador Bispo Fernando Mendes, o pessoal da arte marcial reconhece o que ele está fazendo, é uma iniciativa primorosa. A gente sabe que se a gente levar a arte marcial qualquer dela, Kung Fu, capoeira, Jiu-Jitsu, Taekwondo, se a gente levar o boxe, se a gente levar o Muay Thai, se a gente levar para dentro das escolas, isso a médio e longo prazo vai ser uma catarse, uma mudança fenomenológica na sociedade campineira. É um benção prazer estar aqui participando dessa audiência hoje aqui na cidade de Campinas, na Câmara Municipal, referente a esse projeto aqui, que é o Dezembro Faixa Preça. Já estou levando para a minha cidade, estou com uma cópia aqui para levar para Rio Claro, porque eu como vereador lá vejo a importância também da inclusão das artes marciais dentro da educação, das escolas. E já tinha conversado isso com o meu mestre, o Ramon Lemos, que está morando nos Emirados Árabes, e comentou que lá já é matéria obrigatória nas escolas. A gente vê que a política pública funciona, o poder público pode funcionar quando bem utilizado, nas mãos de boas pessoas.